No veículo em que o casal estava, ficaram as marcas de mais de 10 tiros. Três deles atingiram Caroline Assis e um, o namorado dela, Alexandre Leal. O ataque aconteceu na linha amarela, importante via expressa da cidade. O principal suspeito é o ex-namorado de Caroline, que segundo a família dela, não teria aceitado o fim do relacionamento. Ficou ameaçando ela, todo dia ligava para ela, falava que ia matar ela, a família. Até veio em casa, vai de uma casa com a arma na mão, seis horas da manhã. Em uma conversa por telefone com a vítima, o ex fez ameaças ao atual namorado dela. Falei para ele que a hora que eu encontrar ele na rua, vai ser lá um fundão. Eu vou descer do carro e vou meter a porrada nele que nem homem. Familiares afirmam que a jovem já tinha feito diversos registros de ocorrência contra o ex-namorado e que tinha conseguido uma medida protetiva de 500 metros. Mas ontem, o suspeito teria se aproximado quando o casal estava em um supermercado. Eles tinham acabado de sair da delegacia para prestar uma nova queixa quando foram atacados. Caroline recebeu alta e o estado de saúde dos dois é estável. A polícia investiga se o ex-namorado foi autor do ataque e diz que vai pedir a prisão dele por descumprimento da medida protetiva.